E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus, aqui o Antônio do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil Pessoal, nós acabamos de chegar da Schwimps Aquarismo, né, do trigésimo, trigésimo, ó Terceiro aniversário da loja, e aí, galera, foi um, sim, um encontro muito legal A qual eu quero mandar um abraço pro meu amigo Eric Brody Quero mandar um abraço pra todos os aquaristas que reservaram um tempinho pra ir lá na loja A gente trocou altas ideias, eu revi muitos aquaristas dos outros eventos Conheci novos aquaristas que eu não conhecia ainda, clientes do meu amigo Eric E aí, galera, já vou falar pra você aí que vem muita coisa legal, hein Quero agradecer também a participação do meu amigo Edson Hatch Eu não posso errar o sobrenome que eu chamei de Hatch Não é Hatch, é Hatch, tá? Que eu já conheço há mais de 5 anos Do... da página Aquarismo Paulista Quem é aquarista há mais tempo É... com certeza já deve ter lido alguns dos seus artigos, né É... publicados na página Aquarismo Paulista E também eu tive aí o prazer de conhecer pessoalmente um cara que eu sou fã Que é o Marcos Kim, cara O Marcos Kim é do Aquarismo Paulista também Fera, fera Era fã desses caras antes de começar no Aquarismo Peguei muita, mas muita informação nas redes sociais deles lá Tanto no Facebook do Marcos Kim Quanto no... no... no site Aquarismo Paulista E aí, galera, eu quando vi o Eric anunciando lá que tinha nos grupos de WhatsApp dele Que tinha camarão Red Sakura, galera Ó... não... ele anunciou que tinha camarão Red Sakura Eu falei, não, separa uns 10 pra mim aí Porque eu tenho alguns aqui Red Sakura Nesse aquário Tá... ó... tem dois ali, ó Eu acho que só tem dois que tá no padrão legal Porque os outros que não estavam no padrão legal Eu pus nesse outro aquário aqui, né É... e aí eu falei, não, tem dois não Tem três, ó Um aqui e dois lá embaixo Não tem mais, ó Tem quatro Tem um embaixo da pedra lá Não sei se vocês vão conseguir ver E aí o que que eu vou fazer? Eu vou separar esses camaradas aqui Tá... ó... Vou adicionar esses camaradas aqui Nesse aquário Aí... Aí muita gente fica perguntando Pô, mas e aí? Quais que é os principais cuidados Pra você manter um camarão Red Sakura Um não, um grupo, né De camarões Red Sakura Dentro do seu aquário Bom, pessoal Vou passar aqui algumas informações Básicas pra você ter sucesso Na criação de camarões Primeira coisa que você vai fazer É... Ter um aquário aí Pode ser um aquarinha de 10 litros Você pode ter aí Tranquilamente Muitos camarões Segunda coisa Tirar predadores, tá? Então esses gupes Que estão aqui Andler Vão pra uma outra casa Que eu tô montando aqui Na... Na... Na minha sala de aquários Eu tô montando um aquário maior Pra... Colocar esses gupes Andler Que eu recebi Do meu amigo Jones Da Minas Farm Inclusive ali, ó Tá tudo apagado Mas aqui Esse aquário tem só alevinos, tá? Dessa linhagem aqui Então... Isso é a primeira coisa Outra coisa que eles adoram São musgos Tá? Musgo de Java Musgo Taiwan É... Ou Taiwan Qualquer tipo de musgo Fish Dance Fontanos Qualquer tipo de musgo Eles adoram, tá? Pessoal E aí... É... Aqui o musgo eu já tenho Tá? E eu acho que eles vão Se ambientar Bastante Outra coisa que eles gostam É... De um pH Ligeiramente alcalino Eu recomendo aí Um pH 7 a 7.2 De neutro A ligeiramente alcalino Recomendo também Trocas parciais De água Semanal De 20% Tá? Sempre monitorando Os parâmetros Temperatura É... De 26 a 28 Tá aí tranquilo Pra esses Lindos camarões Uma coisa que eu devo Falar aqui pra vocês Pessoal Que muita gente Fica em dúvida E isso eu acho Que vai merecer O seu like E a sua inscrição No nosso canal Hein? Ah! E eu tô precisando Que a galera compartilhe Nossos vídeos, tá? Ajuda aí O canal Antônio Preto Do Aquarismo Brasil A crescer cada vez mais Tá vendo essa espuminha Aqui, ó? Ó! Essa espuma Pessoal Ela tem um objetivo O objetivo É não sugar Os filhotes De camarões Quando eu tiver Aqui nesse aquário Tá? Então sempre que você tiver aí Neocaridinas Ou caridinas No seu aquário Você adicione Espuma Tá? É... Vendida aí Nas lojas de aquário Se você tiver Com dificuldade Pra encontrar A shrimps Ela tem aí Os gatos Tá fazendo graça Aqui, gente Ó o pretinho Fazendo graça Né, pretinho? Você tá fazendo graça Né, sem vergonha? Tem um gato aí Dentro da caixa E ele fica em cima Tentando desmoronar A caixa E aí, pessoal Lá na shrimps Se você não for de Campinas Eles tem essas espumas Aqui E eles enviam Pra todo o Brasil Tá? Shrimps.com.br Vou deixar os links Na descrição E aí Ah... Outra coisa Alimentação Gente Eu tô testando aqui Vários alimentos Tá? Eu alimentava Com alimento De fundo Né, mas existem Rações próprias Pra neocaridina Tá, galera? Então, se você quiser ter aí Um resultado melhor Com seus neocaridinas É, você Utilize Rações Desenvolvidas Para a espécie Tá? E aqui, ó Eu vou fazer A Aclimatação Da temperatura Que é a única Aclimatação Que eu faço Eu acho que eu vou Acabar pegando Essas lentilhas Também Vou usar Aqui nesse aquário Vai ficar bem bonito Eu vou deixar Aqui na parte de cima Porque o músculo Não precisa De tanta iluminação Assim Eu acho que vai Ficar bonitinho Esse aquário E aí, ó Agora nós vamos Soltá-los, tá? Ó Fica vendo, galera Pessoal, ó O que que eu faço Aqui? Eu já tenho Um recipiente Para colocar Os meus neocaridinas Tá? Ó Ah Pessoal Se tiver dúvidas Aí sobre neocaridinas Meu Deixa aqui O seu comentário Porque a gente Vai fazer um vídeo Respondendo A dúvida Da galera Então Se prepara aí Que nós vamos Responder A sua pergunta Que você deixar Aqui nesse vídeo Tá? Soltei aqui Bem simples, ó E agora é hora De pôr eles aqui dentro Ó Ó Já foi Na maioria Foi quase todo mundo Deixa eu ver Se não ficou ninguém Não ficou ninguém Ó Lentilha Precisa de bastante Iluminação, tá? Ó Vamos ver se eu consigo Mostrar para vocês Aqui Ó Muito lindo, né? E agora Galera Agora é que são elas Eu poderia pegar Essa água aqui E pôr lá, né? Mas O figurino Manda se fazer diferente Então nós vamos Seguir o figurino Ó Estão aqui Tem um teimoso ali Que não quer sair Aí Saiu Tá saindo Mais um aqui Tem dois aqui O outro saiu também Nossa Agora Agora Tá ficando top Esse aquário de neocaridina Nem Era um aquário Que era para ser Só de golpe Mas as coisas Estão mudando Aí Saiu o outro E as lentilhas Gente Estão Lindas Ó Mais um aqui Pegando com bastante cuidado Por quê? Porque eu não quero machucá-los, né? Então a gente tem que pegar Com muito cuidado Tem uma redinha própria Para neocaridina Eu vi lá no Eric É uma redinha pequenininha Bonitinha E eu queria ter essa redinha Mas eu não tenho Então Quem tem cão Ah, eu vou dar um jeito aqui Eu vou Tudo nessa Vou fazer assim, ó Quero ver agora Eles escapar Hã? Aí, ó Ó Hã? E O último Aí Pronto Galera Ó Se liga Vamos ver Eu vou aproximar ali Para vocês verem Que lindo que eles estão Deu um pouquinho de trabalho Eu sou um péssimo Para fazer Coisa manual Mas está tudo certo Melhor o feito Do que o bem feito Né galera Então, ó Olha isso Não é Tão bonito, hein Tão, mas Tão bonito Tão no vermelho Gente Estourando Hoje eu não vou Por comida Para eles Tá Inclusive Eu tenho uma Fêmea ovada Ali, ó E eu acho Que tá, né Ai meu Deus Como é que eu foco Eu não consigo Focar nessa Fêmea Mas ela tá ali No fundo E eu acho Que ela tá Ovada Ah, sei lá Se tá ovada Mas deve tá Ela tá bem Escondidinha Geralmente Geralmente Elas ficam assim Mais retraída Quando estão ovadas E aí Eu quero ver O que eu vou fazer Eu vou ter que tirar Esses grupos Daqui Logo Porque senão Eles vão comer Todos Filhotinhos Né Certeza Que vão comer Eu acho Que eu vou levar Eles com aquele Apago ali, ó Antes de ficar pronto Antes de Do outro Ficar pronto Que o outro tá ali, ó Tem que montar ele Ou eu acho Que eu vou montar amanhã Tô pensando em montar amanhã Pessoal Um abraço pra vocês Espero que vocês estejam Muito bem Joinha no vídeo Compartilha esse vídeo Se você gostou Desse vídeo, tá Fiquem com Deus Se inscreva no canal Me segue no Instagram Aqui Arroba Antônio Cândido Aquareza No Brasil E até O próximo vídeo